Não existe nada mais prático do que uma boa massa com um bom molho. Hoje eu trouxe uma opção bem versátil que você pode preparar tanto no dia a dia quanto no final de semana. Um oriquete com línguas de toscana e brócoli. Vamos preparar? Vou começar pelo molho. Primeiro, corta a cebola em cubos. Estou começando pelo molho, pois a massa vai direto da panela para o prato, onde o molho já tem que estar pronto, para não correr o risco de esfriar, passar. Depois da cebola picada, eu passo para a linguiça. Nós vamos tirar a pele, para que a linguiça se solte, fique em pedaços menores. Um pouco de azeite na panela. Coloca primeiro a linguiça, pois se a cebola for primeiro, ela queima. A linguiça e a cebola estão douradas. Posso entrar com o molho de tomate. Vai ficar bem prático. Estou usando o molho de tomate pronto, temperado. Tampa a panela e reserva. Então já podemos cozinhar a massa. Sempre que for cozinhar uma massa, precisa de bastante água fervendo. Um pouco de sal. A massa que eu escolhi, ela não é tão conhecida. Ela leva esse nome, oriquete, por causa do formatinho de orelha. E ela é bem saborosa e fica ideal com esse tipo de molho. O tempo de coquição é de acordo com as instruções da embalagem. Massa pronta, eu vou escorrer e aproveitar a mesma água para cozinhar o brócoli. Aqui o brócoli é rapidinho. Um minuto na água quente e um minuto na água gelada, somente para manter a cor verde do brócoli. Vamos agora para a finalização do prato. Na mesma panela do molho, eu coloco a massa. Sal e pimenta. E os últimos ingredientes são o queijo, manteiga e azeite. E por último, o brócoli, que dá uma cor ao prato. E agora é só servir. Finalizo com um pouco de queijo e azeite. É isso. Espero que vocês tenham gostado da receita da semana. Um abraço. Tchau, tchau.